Oi estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Hoje eu estou aqui para falar contigo sobre bioquímica, mais especificamente você vai aprender sobre proteínas. O que são as proteínas? Proteínas são substâncias fundamentais para a estrutura e funcionamento dos seres vivos. E aqui o nosso objetivo é entender principalmente como é que é a sua estrutura química, para depois você poder entender como que ela vai participar nos diferentes processos metabólicos que vão manter as células vivas. Vem comigo então para a gente entender essas estruturinhas das proteínas. Bom, para começar a gente tem que lembrar que as proteínas são polímeros. O que é um polímero na biologia? É uma grande molécula, muito grande, formada por várias subunidades, pecinhas, que a gente chama de monômeros. As proteínas, especificamente, elas são formadas por monômeros que a gente conhece como aminoácidos. Como que são os aminoácidos? Bom, eu desenhei aqui a estrutura química desses aminoácidos, a estrutura básica. Todos os aminoácidos que a gente conhece, vai ter essa estrutura básica aqui que eu estou demonstrando para ti. Bom, ele vai ter um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, e ligados a ele a gente vai ter um grupamento que a gente chama de grupamento amina, quando a gente vê esse nitrogênio aqui, e também um grupamento chamado carboxila, que seria esse grupamento aqui. Além disso, nós temos também, ligado a esse carbono central, um radical. Esse radical pode ser somente um hidrogênio, ou ainda um carbono ligado a outros átomos, ou ainda uma cadeia carbônica. Dependendo do tipo de radical, nós vamos ter um tipo diferente de aminoácidos. Nos seres vivos, nós encontramos 20 tipos de aminoácidos diferentes. E, para os seres humanos, existem 10 aminoácidos que as nossas células não conseguem produzir por elas mesmas. Então, a gente precisa consumir ou absorver esses aminoácidos através da nossa nutrição. Sendo assim, a gente chama esses 10 aminoácidos que nós não produzimos de aminoácidos essenciais. Beleza? Mas, volto a dizer, todos os aminoácidos têm essa estrutura básica, e o que vai variar entre os 20 tipos de aminoácidos é essa estruturinha aqui, o radical que está ligado a esse carbono central, ou carbono alfa. Beleza? Bom, eu acabei de dizer para ti que as proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, ou seja, vários aminoácidos ligadinhos uns nos outros. Esses aminoácidos vão se ligar uns aos outros pelas chamadas ligações peptídicas. Como que acontecem essas ligações peptídicas? Bom, vai ocorrer entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina de outro aminoácido. Para que ocorra essa ligação, vai ocorrer uma formação de uma molécula de água. Esse hidrogênio aqui vai se juntar ao grupamento hidroxila da carboxila e vai ocorrer a formação de água. Por isso, a gente chama que a ligação peptídica é uma reação de desidratação, a formação de água a partir de duas moléculas de aminoácidos. Beleza? Bom, então eu vou ter como resultado da ligação peptídica essa estruturinha aqui de dois peptídeos, que são chamados de dipeptídeos. Beleza? Bom, e para formar uma proteína, como eu já falei e repito novamente, eu preciso de vários aminoácidos ligados uns aos outros. Por isso, eu vou chamar também a molécula de proteína de polipeptídeo. Beleza? Bom, espero que até aqui vocês estejam entendendo, mas vamos continuar aqui para a gente entender algumas variações das proteínas. As proteínas, elas podem variar de três maneiras diferentes. Bom, elas podem variar de acordo com a sequência de aminoácidos que elas vão formar. Essa sequência de aminoácidos vai estar de acordo com o nosso código genético, que é como se fosse uma receita para a formação das proteínas. Então, a sequência desses aminoácidos vai condicionar a estrutura primária dessa proteína, a estrutura básica dela e, consequentemente, também as estruturas secundárias, terciárias e paternárias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Além da sequência de aminoácidos que a proteína vai ter, a gente também pode falar que elas podem se diferenciar na quantidade de aminoácidos. Então, tem proteínas com cadeias polipeptídicas menores, da ordem de centenas de aminoácidos até a ordem de milhares de aminoácidos. E ainda, nós temos também os tipos de aminoácidos que vão se apresentar nessas proteínas. Então, elas podem apresentar uma quantidade X de um determinado aminoácido, podem apresentar um outro tipo de aminoácido. Então, varia realmente essa composição das proteínas, beleza? Então, são essas três características que vão fazer com que as proteínas variem entre uma e outra. E, além disso, a gente também tem que lembrar que as proteínas vão variar na sua arquitetura. Bom, isso aqui que eu estou falando para você, dessas variações da proteína, elas estão relacionadas com a estrutura primária da proteína, como se fosse o esqueleto. Então, é um grande colar de aminoácidos que, como eu falei, varia de acordo com o tipo de aminoácido envolvido, com a sequência em que eles estão dispostos e com a quantidade em que eles estão dispostos. Esses aminoácidos, em uma grande corrente formada, que a gente vai chamar de polipeptídeo, ela vai, em algum momento, se dobrar sobre si mesma. E vai formar o que a gente chama de estrutura espacial. Ou seja, esse filamento de aminoácidos vai formar uma estrutura 3D. E por que isso? Porque, como eu falei no início dessa aula, as proteínas têm uma função estrutural dentro das células. Elas formam estruturinhas mesmo dentro das células. Como, por exemplo, elas podem formar tuneizinhos para a passagem de substâncias na membrana plasmática. Então, é uma estrutura 3D. Então, para isso, esse filamento se dobra sobre si mesmo, formando estrutura espacial. A estrutura espacial pode ser secundária, terciária ou quaternária. A estrutura secundária, a proteína, vai se enrolar, formando como se fosse um fio de telefone, uma estrutura helicoidal. Essa estrutura helicoidal pode ainda se dobrar sobre si mesma, formando uma estrutura espacial mais complexa, uma pecinha realmente. E ainda, existem algumas proteínas, não são todas, que podem formar o que a gente chama de estrutura quaternária. Na estrutura quaternária, as proteínas que apresentam essa estrutura, elas vão ser formadas por mais de uma cadeia de polipoepitídeos unidas. Um exemplo disso é a hemoglobina, a proteína que vai dar o pigmento vermelho ao sangue e que vai ser responsável pelo transporte de boa parte do oxigênio e gás carbônico do nosso sangue. Essa proteína é formada por quatro cadeias polipoepitídicas unidas por um grupamento onde a gente encontra um átomo de ferro. Então, você já deve lembrar aí que para a gente ter bastante hemoglobina, bastante exemácias, a gente precisa consumir uma certa quantidade de ferro. Por quê? Porque ele vai estar nessa composição dessa proteína que tem uma estrutura quaternária. Bom, para finalizar aqui a aula sobre proteínas, sobre esses conceitos básicos das proteínas, eu preciso te lembrar uma outra coisa. As proteínas vão ter condições básicas para o seu funcionamento. Ou seja, elas têm uma temperatura ideal para se manter em íntegras, um pH do meio também ideal, condições salinas, etc. Então, por exemplo, as proteínas humanas vão funcionar adequadamente quando a gente tiver uma temperatura entre 35 e 40 graus. acima dessa temperatura vai acontecer um processo que a gente chama de desnaturação de proteínas. A desnaturação vai fazer com que a proteína perca a sua estrutura espacial, ou seja, a estrutura 3D que vai formar essas pecinhas que a célula precisa. Então, ela vai ficar na sua estrutura primária. Então, você já deve ter percebido, se eu tenho um desnaturamento de uma proteína, ela vai perder a sua função. E isso é bastante ruim para uma célula, né? Já que a célula defende dessas estruturas para exercer seu metabolismo. Então, dependendo das condições ambientais, pode ocorrer essa desnaturação e o nosso organismo vai sempre estar lutando aí para manter a nossa homeostase, nosso equilíbrio, as condições ideais para que as nossas proteínas se mantenham íntegras, tá bom? Bom, era isso. Espero que eu tenha te ajudado com esse resumão aí das proteínas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre elas, tem uma aula escrita lá no nosso canal, no nosso site, o curso Enem Gratuito, que você pode aí aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também aqui nos comentários que eu posso te ajudar. Era isso. Um grande beijo para ti. Tchau, tchau!